E aí, adoradores do YouTube da tranquilidade, que é o Sonia. Toda vez que a gente precisa mais um vídeo do canal para vocês mais um jogo indie, hoje com o Tundent Turtle. Um jogo indie seguido pela Catapult Indie Boost para a gente fazer esta gameplay. Este jogo está na Steam, para PC e Steam. E ainda vai ser lançado, o link deles é na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas vocês tem uma demo lá na própria página deles da Steam, para você baixar e jogar, se você curtir e deixar na descrição. Eu acho que ela vai ser lançada ainda este ano. Ele é um jogo 2D, plataforma feito por 3 brasileiros, sim, um jogo brasileiro. Ele é inspirado no conto da Lebre e Tartaruga. Então, o nosso vilão, Dirty Duke, ele foi contratado e contratou a Lebre Louco para poder vencer a corrida. A gente pode chamar desse jeito. Para disputar com você, com a sua tartaruguinha. E todo o jogo, toda a narração do jogo é feita pelo Gilberto Baroli. Nosso querido saga de gêmeos. Narra a história do jogo. Então, cara, impertível. Vamos conhecer um pouco mais deste jogo. Eu sei que ele tem Power Apps no jogo. É 2D plataforma, né? Então, vamos conhecer o game. Ainda não joguei nada. A gente confere depois, no final do vídeo, o que a gente achou do jogo. Nossa história começa em uma vila pacífica, onde a corrida entre a Lebre e a Tartaruga está prestes a começar. Troi, a tartaruga mais rápida da região, está treinando com o apoio de seus amigos. Enquanto isso, no topo da montanha, o agente esportivo Dirty Duke se isola em sua extravagante mansão. Confiante de que seu novo atleta, o coelho louco, ganhará a corrida, Duke desfruta da sua piscina gigante. De repente, de vir a construção barata, a borda da piscina se quebra, alagando a vila abaixo. Agora o prêmio da corrida tornou-se a única esperança para reconstruir a vila. Mas Troi está machucado. Para piorar, Dirty Duke planeja construir uma piscina ainda maior. E ele fará de tudo para ganhar essa disputa. Sem saber do desastre, os irmãos Tartaruga voltam do seu tranquilo dia de canoagem. Ao chegar na casa de Troi, Tommy e Tina o encontram coberto de curativos. Quem vai aceitar este desafio e correr no lugar de Troi? Eu acorso! Ouça, Tommy? Ouça, Tommy? Ouça, Tommy? Ouça, Tommy? Ouça, TJ... Ouça, começa, Romário? É de status bichos do que... Percurso é de domus solares. E monta... O que é? 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 O que é o que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Uh, é tunic armor! A cor, é e aí? Uh! 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 Se inscreva no canal. 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 Assim que ele for lançado, você vai receber a notificação no seu e-mail para poder adquirir o game, beleza? Então é isso. Deixa seu like aí, compartilha e se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, torne-se membro. Valores e benefícios estão aí na descrição. E digam também, claro, o que vocês acharam do jogo. Curios e bem, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!